Um mercador que tinha três filhas, certo dia se aprontou para uma viagem de negócios. Antes de partir, porém, perguntou a cada filha qual o presente que gostaria de receber na volta. A mais velha pediu pérolas, a segunda joias, mas a terceira disse, pai querido, quero que me tragas uma rosa. Ora, não era tarefa fácil encontrar uma rosa naquela época, pois estavam em pleno inverno. Ainda assim, porque esta sua filha mais bela apreciava tanto as flores, o pai lhe disse que veria o que poderia fazer. Beijou todas as três, despedindo-se delas. Quando chegou a hora de retornar de sua viagem, havia comprado pérolas e joias para as duas filhas mais velhas. Mas vasculhara em vão por todos os lugares, buscando uma rosa. Sempre que ia a algum jardim e indagava por rosas, as pessoas dele se riam, perguntando-lhe se achava que rosas cresciam na neve. Muito entristecido, pois sua terceira filha era a sua predileta, rumou de volta à casa matutando qual presente poderia levar-lhe. No caminho, passou por um belo castelo onde havia um jardim, no qual em uma das metades era verão, enquanto na outra, inverno. Na metade em que era verão, floresciam as mais lindas rosas, e na outra, tudo tinha um ar de abandono e estava coberto pela neve. — Que sorte a minha! — exclamou e ordenou a um criado que fosse até um lindo canteiro de rosas do jardim e lhe trouxesse uma. Isto feito, cavalgavam em direção de casa bem satisfeitos, quando um leão feroz saltou no meio da estrada e rugiu. — Quem se atreve a roubar minhas rosas é comido vivo! E o homem suplicou. — Não sabia que o jardim te pertencia? Não há nada que possa salvar minha vida? — Não! — rosnou o leão. — A não ser que me prometas quem primeiro te saudar ao chegares em casa. — Se concordares, te concederei a vida e também a rosa para a tua filha. O homem não queria aceitar esta proposta, pensando. — Pode ser minha caçula a primeira a me saudar, pois ela muito me ama e sempre corre a me receber quando chego em casa. — Mas o criado, apavorado, sugeriu. — Pode também ser apenas um gato ou um cão. E por fim, o homem cedeu-o com o coração amargurado e levou a rosa, prometendo ao leão quem primeiro o saudasse. Ao se aproximar de casa, foi sua filha mais nova e mais querida quem veio ao seu encontro. Veio correndo e beijou-o e desejou-lhe boas-vindas. E quando viu que ele lhe trouxera a rosa, ficou ainda mais contente. Mas o seu pai, melancólico, chorando, lhe revelou. — Ai, minha filha preferida, comprei esta flor por um preço muito alto. Prometi-te dar a um leão selvagem, e quando ele a tiver, vai de certo despedaçá-la e comê-la. E contou a filha tudo o que se passara, sugerindo que não cumprissem a promessa ao leão e esperassem para ver o que sucederia. Mas a filha o confortou, declarando. — Pai querido, o que prometeste deve ser cumprido. Irei até o leão e o acalmarei, para que me deixe voltar para casa a salvo. Na manhã seguinte, ela informou-se do caminho a ser tomado. Despediu-se do pai e, valente, partiu para a floresta. Mas o leão era um príncipe encantado. De dia, ele e sua corte eram leões, e de noite, tomavam suas formas verdadeiras novamente. Quando a dama chegou ao castelo, ele lhe deu boas-vindas com tal cortesia que ela consentiu em se casar com ele. A festa do casamento se realizou, e os dois viveram felizes juntos por um longo tempo. O príncipe aparecia somente depois do entardecer, quando recebia sua corte. E toda manhã deixava sua noiva. Indo-se sozinho, ela não sabia para onde, até a noite chegar outra vez. Depois de um tempo, ele lhe disse Amanhã haverá uma grande festa na casa de teu pai, pois a tua irmã mais velha irá casar-se. Se desejares ir visitá-los, meus leões podem levar-te. Então, ela ficou muito contente com a ideia de ver mais uma vez o pai e partiu com os leões. Todos ficaram felizes ao vê-la, já que a julgavam morta há muito tempo. Mas ela contou como era feliz, e ficou até o final da festa, retornando depois à floresta. Sua segunda irmã, logo em seguida, iria igualmente casar-se. E ao receber o convite para o casamento, a dama disse ao príncipe Não irei só desta vez, deves ir comigo. Mas ele recusava-se, alegando ser um grande risco, posto que se o menor facho de luz o tocasse, o seu encantamento tornar-se-ia pior, sendo transformado em pombo e obrigado a vagar pelo mundo durante sete longos anos. Ela, porém, não lhe deu sossego, garantindo cuidar para que luz alguma caísse sobre ele. Assim, por fim, partiram juntos para a festa, e levaram com eles a filhinha. A dama escolheu uma sala ampla com paredes bem grossas, onde ele poderia ficar enquanto acendiam as tochas do casamento. Mas, por infelicidade, ninguém reparou a ver uma rachadura na porta da sala. O casamento foi celebrado com muita pompa, mas quando o cortejo voltou da igreja e passou com as tochas pelo corredor, um minúsculo raio de luz iluminou o príncipe dentro da sala. Num instante, ele desapareceu. Ao procurar por ele, a esposa encontrou apenas um pombo, que anunciou Durante sete anos, devo voar por todos os cantos do mundo. Todavia, aqui e ali, deixarei cair uma pena branca para indicar a direção em que sigo. Segue-a, e por fim me alcançarás e me libertarás. Isto dito, voou e a dama foi atrás. Vez por outra, uma pena branca caía flutuando ao chão, mostrando-lhe em que direção seguir. Deste modo, ela perambulou durante sete anos por todo o mundo, sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem nem mesmo descansar. E animava-se pensando consigo mesmo que o momento em que todos os seus problemas terminariam rápido se aproximava. Porém, o seu momento de descanso ainda estava longe, pois um dia não encontrou a pena branca e, levantando os olhos, não viu mais o pombo. Agora, pensou, nenhum auxílio humano poderá me ser útil. Dirigiu-se então ao sol, dizendo, Tu, que a tudo iluminas, o topo das montanhas, as profundezas dos vales, viste em algum lugar um pombinho branco? Não, respondeu o sol, não o vi, mas te darei um cofrinho, abra-o quando tiveres necessidade. Ela agradeceu ao sol e seguiu seu caminho até o cair da noite, e quando a lua nasceu, lhe disse, Tu, que brilhas por toda a noite, sobre os campos e arvoredos, viste em algum lugar um pombinho branco? Não, respondeu a lua, infelizmente não posso ajudá-la, mas te darei um ovo, quebra-o quando tiveres necessidade. Ela agradeceu a lua e seguiu seu caminho até o vento noturno soprar. Então, erguendo a voz ao vento, perguntou, Sopras através dos galhos das árvores e debaixo de toda a folha, Vistes em algum lugar um pombinho branco? Não, respondeu o vento noturno, mas perguntarei aos outros três ventos, talvez eles o tenham visto. E o vento leste e o oeste vieram ao serem chamados, mas declararam não ter visto o pombinho. Aí veio o vento sul e disse, Vi o pombinho branco, os sete anos se completaram e ele transformou-se novamente em leão, partindo para o mar vermelho, onde agora luta com um dragão, que é uma princesa encantada, tentando separá-lo de ti. Então, o vento noturno falou, Vou te dar um conselho. Vai ao mar vermelho. Na margem direita existem muitos caniços. Conta-os e, quando encontrares o décimo primeiro, quebra-o e açoita o dragão. Com isto, o leão vencerá e ambos tomarão de novo as suas formas humanas. Parte, então, imediatamente com o teu amado príncipe e retorna por terras e mares. Assim, nossa pobre viajante seguiu até o mar vermelho e lá encontrou tudo como o vento noturno previra. Colheu o décimo primeiro caniço e açoitou o dragão com ele. Imediatamente, o leão transformou-se em príncipe e o dragão em princesa. Mas a dama esqueceu-se do conselho do vento noturno, de que partisse de imediato. E a falsa princesa, aproveitando a chance, segurou o braço do príncipe e levou-o embora consigo. Assim, a infeliz viajante se viu novamente abandonada e desamparada. Mas, muniu-se de coragem, afirmando Enquanto o vento soprar e o curvo cantar, prosseguirei até que reencontre o meu príncipe. Seguiu por um bom tempo e, por fim, alcançou o castelo para onde a princesa levara o príncipe e no qual se deparou com os preparativos de uma festa que soube ser o casamento dos dois. — Os céus me ajudem! — exclamou e abriu o cofrinho, presente do sol, no qual encontrou um vestido tão estonteantemente belo quanto o próprio sol. Vestiu-o e entrou no palácio, e as pessoas não tiravam os olhos dela, e o vestido tanto agradou à noiva que esta perguntou se estava à venda. — Nem por ouro, nem por prata — respondeu — mas por carne e sangue. A princesa indagou o que ela queria dizer com isto, e a dama explicou. — Deixa-me falar com o teu noivo esta noite no quarto dele, e o vestido será teu. A princesa acabou aceitando, mas ordenou ao criado que desse ao príncipe um sonífero de modo que ele dormisse um sono profundo e não visse ou mesmo ouvisse a dama. Quando anoiteceu e o príncipe já dormia, a dama foi levada até o quarto dele e sentando-se a seu lado lhe falou. — Segui-te por sete anos. Fui ao sol, à lua, ao vento noturno te buscar. Por último, ajudei-te a vencer o dragão. Irás, ainda assim, esquecer-me por completo? Mas o príncipe dormia tão profundamente que a voz da dama ressoava pelo quarto, parecendo-lhe apenas o murmurar do vento entre as árvores. Mais tarde, a dama foi conduzida para fora do quarto do príncipe e forçada a desfazer-se do vestido dourado. Sentindo-se desesperançada, caminhou até uma campina onde sentou-se sobre uma pedra e chorou. Mas, então, lembrou-se do ovo presente da lua e ao quebrá-lo, de dentro dele correram uma galinha e seus doze pintinhos, todos de puro ouro. Os pintinhos ciscaram a seu redor, depois se alinharam sob as asas da galinha, formando o mais terno quadro do mundo. Então, a dama ergueu-se e guiou-os de lá para cá, até que a princesa os viu de sua janela, ficando tão internecida que veio perguntar à dama se os venderia. Nem por ouro, nem por prata, mas por carne e sangue. Deixa-me novamente falar com o teu noivo no quarto dele hoje à noite. E a princesa, pensando em traí-la como antes, dando um sonífero ao príncipe, aceitou. Contudo, quando o príncipe recolheu-se a seu quarto, perguntou ao criado se também ouvira o vento na noite passada. E o criado tudo lhe revelou, como lhe haviam dado uma poção para dormir, e como uma pobre dama viera e lhe falara por toda a noite, e também que ela, naquela mesma noite, retornaria. Então, o príncipe fez questão de jogar fora a bebida enviada por sua noiva. E quando a dama de novo começou a contar os dissabores por que passara, e quão fiel e leal fora para com ele, reconheceu por fim a voz de sua amada esposa, e ergueu-se, dizendo, Acordastes-me de um sonho, pois uma estranha princesa me pôs um feitiço, e eu de ti me esqueci, mas os céus trouxeram-te de volta a mim em boa hora. E os dois fugiram do palácio secretamente durante a noite, pois temiam muito a princesa, e viajaram de volta para casa, onde reencontraram a filhinha já crescida, elegante e bela, e juntos viveram felizes até o fim de seus dias. Amém. 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 Amém.